E aí, Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão Salve quebrada, se o som tiver baixa aumenta, pode aumentar tá? Esquece, que hoje não é ver até de manhã fi, se não comprou lança já compra Se não pegou a paranga já é lança, se não é ver até de manhã até o da rave porra Do 130 por 150, hoje é rave que atiça as foguenta Do 130 por 150, hoje é rave que atiça elas Quem que é xereca, quem que é xereca, quem que é xereca, balança um brelyton Quem que é xereca, quem que é xereca, quem que é xereca, balança um brely Então dá doce pra elas, maconha, pra elas, deixa elas brisadona Pacinha taca pepeca, então dá doce pra elas, maconha, pra elas Deixa elas brisadona, pacinha taca pepeca E vai balanço, guarda-chuva, da Lacoste ou da Oakley Balanço, guarda-chuva, da Lacoste ou da Oakley Que o baile virou rave e a chuca se envolve E a chuca se envolve, nós tá na onda, ó, nós tá na onda No baile só tem Medina levando a chuca na prancha Nós tá na onda, ó, nós tá com as drogas Nós tá pequena e mais junho, do bailão viajei pra França Do 130 por 150, hoje é rave que atiça as foguenta Do 130 por 150, hoje é rave que atiça elas Quem quer xereca, 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 quem quer xereca Então quem quer xereca, balança ombrela Então dá doce pra elas, maconha, pra elas Deixa elas brisadona, pacinha taca pepeca Então dá doce pra elas, maconha, pra elas Deixa elas brisadona, pacinha taca pepeca E aí?